Uma linda história, um final feliz Grava aí Com você, grande ação, paixão e romance Que toque meu coração, mesmo sabendo que é ficção A realidade dói, sem você eu fio perdido E a cena tem a merida, superou-me a sua luz lenta Até o ouro tem o seu amor, a bela torcida Um beijo do bisque acordou Até o ouro tem o seu amor, a bela torcida Um beijo do bisque acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Quando a criança vê o papai noel Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo Subir em suas danças e tocar no céu Minha rapida 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 Sem a merda Seu velho A sua luz Até o outro Sem o seu amor A bela não recida Um beijo do príncipe acordou Tem aranha, tem américa Super homem, a sua loizem Até o ovo tem o seu amor A bela domicita Um beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Como uma criança ao ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Tem que ir você só por um segundo Seria o homem mais feliz do mundo Seria o homem mais feliz do mundo Calma, deixa eu ver Queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo